Para a galera que acompanha o Vajota Notícias, para você nosso seguidor aqui do nosso canal no YouTube Olha que espetáculo lindo, Bica do Impu, nessa quarta-feira, 21 de fevereiro Estamos aqui na terra de Irassema, mostrando esse lindo espetáculo da natureza Para você que acompanha o Vajota Notícias em todo o Brasil Para você que é seguidor aí do nosso canal no YouTube Também no Facebook, em todas as nossas redes sociais, Instagram Olha que lindo espetáculo da natureza Para você que é nosso seguidor Olha que lindo Para você que é seguidor do Vajota Notícias, está aí Lindo espetáculo da natureza Bica do Impu Lindo demais Compartilha, curte aí nossa publicação Sente aí o som das águas da linda Bica do Impu Bica do Impu Muito lindo, viu, para você que acompanha o nosso canal No YouTube, no Instagram Mostrar para você, no oferecimento de H-Cats De fechar em cortes Óticas Plamovi Olha aí Óticas Plamovi Óticas Plamovi